E o Juruá, a comunidade fresa demais, um dos filhos de alvo, mostrando aí um pouco pra você. Vem também seca, apenas as pequenas embarcações que você tem que passar. Um cenário lindo, ó. E aí, Daniel, meu garoto. Tá bom mesmo? Qual lugar é bonito, né, Daniel? Isso aí, meus amigos. Isso aí, meu amigo Daniel. Isso aí, meu lindo, lindo, ó. Isso aí, mais um pouco pra você, diretamente. 13 de maio. 13 de maio. Uma paisagem linda. Em nome do patrocinador Sérgio Eventos, Sérgio Pipa, essa é a participação do Poeta Rubem Ró Eventos, diretamente à comunidade 13 de maio, no município de Rodrigo e Alves, no estado do Acre. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.